Depois de águas um bocadinho menos calmas onde o Elétrico andou a navegar, agora sim chegou a Bom Porto. Uma vitória, passa para a terceira posição do campeonato, mas o que é que mudou da semana que passou para esta semana? O que mudou efetivamente foi o adversário, o jogo, a forma como joga. Nós sabíamos que íamos abordar uma equipa muito competitiva num bloco baixo, muito segura dos seus processos em termos de bloco baixo, explorar o contra-ataque. Tivemos que ser pacientes, na primeira parte fomos muito pacientes e falhámos muitos golos que podíamos ter marcado, na minha opinião. Tivemos muitas chances para marcar algumas claras e passar para a frente. Mas o bom da primeira parte é que, apesar de termos sido perdulários, dominámos o jogo todo e não demos hipótese à equipa contrária, de finalizar com qualidade. E isso foi controle. Mas estávamos no intervalo, falámos um bocado todos no balneário. Porquê? Porque estávamos a faltar um bocado de pressão na bola. Estávamos a pressionar, mas fora do tempo, ou não estávamos a pressionar com aquilo que a forma que nós queríamos, que era um bocadinho mais esperto, mais agressivo. Na segunda parte viemos mais agressivos, viemos mais acutilantes, conseguimos roubar mais bolas na primeira linha e o 2-0, mais que merecido, apareceu. Inexplicavelmente, a partir desse momento, começámos a retrair-nos, a não pressionar, a acumular faltas porque estávamos a ir sempre à bola fora do tempo. E quando assim é, começa-se a complicar a coisa. Quando eles fazem o 2-1, ficámos mais intranquilos, mas tivemos a serenidade, parámos o jogo para falarmos, para conseguirmos, aliás, se bem me recordo, parei o jogo antes do 2-1, mesmo para a camara equipa porque estava a perceber o caminho a que estava a ir o jogo e não queria perder o seu controle. E como não queria perder o controle, tive também que colocar mais energia nos jogadores, mais energia lá dentro porque estávamos a começar a cair. Estávamos a começar, o jogo estava ali um bocadinho mais a cair quase para o lado do Viseu, quando tínhamos tudo para ter um jogo tranquilo. Marcámos o 3-1 que nos tranquilizou, marcámos o 4-1 que ainda nos tranquilizou mais e depois foi gerir até ao final. Mas as faltas, a forma inteligente como o Viseu jogou e que joga muitas vezes fechado e a sair em contra-ataque, dificulta muito o nosso trabalho. Mas eu acho que o resultado é completamente aceitável, até por números maiores, mais expressivo, tinha mais sentido, porque tivemos mesmo muitas oportunidades, numa situação que normalmente nós não podemos falhar. E normalmente não falhamos, que não são em transições, em que temos possibilidades 3-1, 3-2 e que nós treinámos muito. Treinámos muito, mas continuamos a decidir para o lado errado, a decidir para o lado fechado, a não ter a decisão para o lado mais fácil, para o colega que está melhor colocado. Tentamos sempre jogar outro jogo. E este jogo é muito simples, toca no lado que está aberto, segundo posto ou a cabeça da área. É muito simples nestas finalizações, e quando fizemos isso, marcámos gols. Quando não fizemos, demos contra-ataque ao adversário e tivemos ali um bocadinho aflitos, como eu estava a dizer há bocado, a meio da segunda parte. Na semana que passou falava-se da juventude de alguns quartetos que havia aqui. No entanto, numa semana, conseguiu fazer um milagre. Além de, não vamos falar do aniversário, que esse naturalmente já ia acontecer, mas vamos falar de uma coisa que é a postura e o saber parar. Era aquilo que se falava a semana que passou. Percebi que houve muitas indicações de fora para dentro. Houve uma preocupação muito grande com estes momentos. Sim, claro que sim. Hoje era um jogo muito importante para nós. Na nossa visão, era um jogo muito importante para nós, porque vimos de duas derrotas. Tínhamos estado um bom momento com quatro vitórias. Mas conseguíamos agora aumentar a diferença para as equipas que estão lá mais em baixo de forma clara e aproximar o terceiro lugar, que o nosso objetivo é estar ligado lá acima. Para isso, tínhamos hoje mesmo que ganhar, tínhamos hoje mesmo que conseguir os três pontos. E nisso, claro, tenho de estar intenso, tenho de estar agressivo, tenho de estar a pôr energia nos jogadores quando as coisas não estão a acontecer assim. Gostava a falar de ser uma equipa jovem. Hoje, mesclámos um bocadinho mais os quartetos, equilibrámos um bocadinho mais os quartetos, e foi mais confortável para quem é mais jovem, poder jogar também com os jogadores mais maduros ao lado e conseguir aparecer, ok? E conseguir ter mais consistência. Porque a minha questão, que eu ando a falar há muito tempo aqui na equipa, é consistência. Porque eu sei que a consistência é que nos vai dar garantias, é que nos vai garantias, que os jogos não são desequilibrados contra nós. Vão ser sempre jogos desequilibrados para o outro lado. Porquê? Porque os nossos processos são consolidados, os nossos processos são maduros, e porque não podemos dar transições, porque não somos uma equipa que possa permitir transições, porque a nossa recuperação defensiva não está como nós desejamos. Então, temos de ter muita cuidado nesse processo, principalmente no balanço ofensivo, para depois poder a equipa não se ressentir dessa fragilidade que eu sinto que temos muito que melhorar ainda. Já lhes disse, e vou reforçar aos meus jogadores pela forma como jogaram, pela forma como se entregaram, pela forma como conquistaram estes três pontos, porque foram os verdadeiros campeões na forma como geriram a informação. Tivemos ali, como já disse na segunda parte, algum desequilíbrio em alguns momentos, porque o jogo estava a ficar um bocadinho mais descontrolado, mas soubemos dar a volta, e o mérito de todos eles foram gigantes nesta forma como conseguiram gerir um jogo que se estava a complicar, e da forma como tentaram colocar em campo tudo aquilo que nós temos vindo a preparar em termos estratégicos para o jogo. Isto vem de encontro também ao que fizeram contra o Braga, porque eu acho que em termos ofensivos foi um dos melhores jogos, foi um dos melhores jogos que nós fizemos nesta época, em termos ofensivos, e vem daí esta continuidade de segurança que mostramos na primeira parte. Claro, falta de eficácia, mas isso é uma coisa que temos de trabalhar no futuro. Aplausos 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 Aplausos